É uma ilha de muito difícil acesso, que tem uma quantidade imensa de material arqueológico, mostrando que as pessoas passaram muito tempo lá, levaram muita coisa para lá. A gente pensa em ficar lá mais tempo, fazer uma escavação um pouco mais consistente, para tentar entender o que foi esse espaço, esse sítio.